Oi gente, tudo bem? Voltamos, mais um vídeo aqui no canal e vamos falar do Santos. Vamos falar do Santos porque o Santos ontem foi um dia histórico, o dia 17 de dezembro de 2022 foi um dia histórico, foi o dia que marcou a aprovação dos sócios para a nova arena do Santos Futebol Clube que vai começar a ser construída em 2023, se tudo correr bem, vai começar a ser construída no meio do ano que vem e eu estava lá, votei sim, votei para aprovar a arena, foram mais de 4 mil votos e com uma vitória acachapante dos votos que aprovaram só tiveram 117 pessoas que votaram não, ou seja, mais de 4 mil pessoas votaram sim então a diferença foi muito grande eu só acho que é o seguinte, o Santos tem mais de 30 mil sócios tinha que votar, mais gente tinha que votar mais gente tinha que votar mas é o seguinte o voto online assim, o voto online o sistema tinha que ser melhor para votar online porque assim eu ouvi de um amigo de um grupo do Santos que eu participo que o sistema assim ele selecionou para votar online e chegou ontem no dia da votação estava que ele tinha que votar presencial então gente isso aí é um detalhe que que é muito importante e o Santos tem que melhorar esses sistemas aí de votação online sabe mas assim tirando isso foi um dia muito importante para o Santos um dia muito importante para a história do clube e essa arena vai nos trazer muito muitas coisas boas vai nos trazer mais dinheiro mais dinheiro mais torcida a arena vai ter mais atrações né para o torcedor mais conforto do estádio então foi muito importante essa aprovação de ontem porque o Santos agora é sobe sobe de patamar o Santos agora tem um estádio é moderno um estádio com o dobro da capacidade a arena vai ser para 25 mil pessoas né e obviamente que o ingresso vai ser mais caro né isso aí é inevitável o ingresso tem que ser mais caro porque o custo os gastos aumenta os gastos aumentam e o custo do estádio aumenta então o ingresso tem que ser mais caro é por isso que é importante também os sócios é por isso que é importante aumentar o o número de sócios eu tenho certeza que que quando a arena estiver pronta quando a arena estiver já estiver construída e tal vai vai aumentar muito o número de sócios e isso vai isso é mais uma coisa que a arena vai trazer de bom para o clube porque o ingresso vai ficar mais caro mas os sócios vão aumentar porque os sócios tem desconto né no ingresso então e isso vai fazer com que os sócios com que aumente o número de sócios e gente é um que que bom né que bom que a gente está se modernizando e vamos vamos pra frente né vamos vamos pra frente vamos se modernizar ainda mais porque o Santos merece uma coisa que eu não falei aqui né dia 15 de dezembro agora na última quinta-feira completou 20 anos do maior do maior título da história do Santos brasileirão de 2002 Santos e Corinthians dia 15 dia 15 de dezembro foi o segundo jogo da final as pedaladas do Robinho o gol do Léo o gol do Elano tudo isso aconteceu naquele dia e marcou uma geração de torcedores marcou uma geração de torcedores do Santos esse título e sempre vai ser o maior título da história do Santos na minha opinião nada vai ultrapassar o que os torcedores sentiram naquele dia nada vai superar porque o Santos ganhou uma Libertadores depois depois desse título depois desse título em 2011 o Santos ganhou uma Libertadores que é mais importante que o brasileiro né se você pegar o peso dos dois títulos um é o título um é um título nacional e o outro é um título e o outro é um título continental mas muita gente diz que a Libertadores não é mais importante que esse título brasileiro de 2002 então pra mim esse sempre vai ser pra sempre vai ser o maior título da história do Santos por todo o contexto que que envolvia aquele jogo né aquela final 18 anos sem ganhar um título então esse título é o título mais importante da história da história do Santos e a gente sempre tem que comemorar essa data é agora uma informação o Alisson voltou o Alisson vai voltar pro Santos já tá encaminhado já tá certo e vai ser mais um reforço pra temporada de 2022 eu acho uma boa contratação é uma liderança que a gente precisa é uma liderança que o Santos não tem hoje vai ser muito importante pra gente e é isso que eu queria falar nesse vídeo tá bom um abraço pra vocês e deixa seu like e se inscreva no canal um abraço tchau 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 tchau